Boa tarde, meu nome é Maria Neide, eu sou da Ocupação Cozinha 9 de Julho. Eu vim aqui com o pessoal que vou ensinar a fazer o sabor ecológico de óleo e além de tudo é bom para a matureza. Eu vou começar ensinando com óleo, soda e detergente, passo a passo. Vamos lá? Eu sou a Elisabeth e acompanho o passo a passo da Marinete. Estou curiosa para aprender a fazer o sabão. Estou muito feliz de estar aqui com vocês no Ocupão. 5 litros de óleo. Essa receita que estou fazendo. Eu vou colocar aqui que é um litro. Aí põe a soda, um litro. É um litro, né? Para cinco. É, aí também tem que ter a prepara, que é o óculos, né? Que é a máscara e as luvas. É, a soda é muito frigosa. É, a soda é muito frigosa. Aí também eu vou pôr um detergente, porque eu coloco um detergente, porque ele fica mais... Fica melhor para lavar a louca e tirar a gordura. O detergente coloca em todo? Coloco em todo. Tá. Coloco meio limpo, usando essa receita aí. Para ficar, você pode ficar mais... Essa receita que eu estou fazendo é 5 litros de óleo, um de soda, um de água e um detergente. E a quantidade de água é como mesmo? Um litro. Um litro também, né? Aí eu pego a fruguesa, ligo bem devagarzinho e vou batendo até o fogo. Ou então pode ser também com um cabo de vassoura, que você tiver. É até quando tiver o ponto de doce de leite, sabe? Você faz assim, eu tenho o ponto de doce de leite. Ou mais... Que ele não... Sabe? Mais consistente. Sim. Mais consistente, né? O pessoal, ele não pôr o pitinho pro lado, então... Ela está ensinando a comer o sabão, cabão caseiro. E a amiga, com a tecnia, que coloca umas folhinhas, que também é caixa de leite. Também é opção, só porque é desgatado, que é muito mais fácil de cortar. Corta com a tesoura e corta os pedacinhos. É no dia seguinte, né? É. Depois que ele está pronto, hoje ele vai prontar o olho, vai ficar pronto. Só uma vez vai cortar e se for usar de seta até o dia. Sim. Então a soda toda farinha. E aí quem chegou depois, né? Acho que era 5 litros. É, essa quantidade aqui é 5 litros de óleo, um de soda, um de água e um de detergente. E eu penso, se você quiser, com essência, do cheiro que você quiser, mas eu costumo fazer sempre sem essência. Aí a pessoa tem o que quer fazer pra lavar osso, pode ter o cheiro de maçã, de limão, de cheiro que você quiser que dê pra lavar osso. Aqui dá pra lavar tudo, dá pra lavar as roupas, pano de meia, pano de táxi, tudo bem. Aí a panela, a panela, a panela, a panela, a panela. Eu tô achando que até que eu tenho mais consistência. Você viu como foi na rádio? É a soda, é a consistência da soda. Você viu a diferença? Vai, perfeito, muito tempo, meu irmão. Não é tão sofrido. Não, a linha é dependendo da soda. A soda com mais qualidade, o sabão é mais consistente. Eu aproveitava, vou fazendo um soldadinho. Eu consigo só nas minas-gerais. Por que vamos passar uma linha, não, pra tirar esses sisquinhos? Sisquinhos? Meio, perfeito. Passa aqui, Juliette, passa esse foro mesmo. Tem um tanque aqui, ó. Nossa Senhora, outra coisa. Olha, bruxa e bruxa. Outra coisa. É só, você viu? Ainda bem que a gente tinha uma soda pra fazer a diferença. Por isso que isso aqui vai jogar fora. É bom porque... É bom demais. Isso aqui vai ficar pronto rapidão, né? É, quando vai ficar mais... Vai ser mais rápido, né? Hoje eu tenho que sacar o cobalho porque não consegue sair nem do balde. Fale muito rápido. Nossa, olha como é consistência desse cobalho. Olha como é consistência desse cobalho. A soda. Olha como é consistência desse cobalho. A soda. Parece doce, não parece? É doce. Tem hora lá que eu tenho que ir lavar rapidinho o balde, deixando com as minhas. É doce. É doce. Você ficou bonito, hein? Fica, já é a diferença da soda, né, Bete? A soda é muito bom. Eita, acho que eu enchi demais, né? Não, podia encher porque... Ah, ali eu jogo lá depois. Um pouco, né? Duas seguras. Gente, esse sabão pra lavar pano de prato e pra passar em meia no balde e deixar... É bom demais. Ainda tem um lubruguinho aqui que acho que a dona menina não pula direito, né? Mas pula... Fica bem bonito o problema, o restante. Depois pula. É, a gente tá com a questão, né? Ô, Bete, mas... Quer cortar um garãozinho desse que eu trouxe lá? Será? Ah, é mesmo, velho. Vamos cortar os garotos. É, porque o tamanho aqui você corta aqui, ó. Divide aqui no meio e depois corta, senão você não quiser. Aí é de óleo, você pode cortar aí. Aqui assim, né? Tu acha que vai dar? Não, dá. Tem uma tesoura? Não, se não der, aí nós tem outro, né? Que tá pouco. Dá. Dá uma tesoura aqui, ó. Cê viu, gente? Tá uma sobra boa, duro, hein? Tem que procurar achar a sobra boa, viu, Gabi? Não, a de lá de onde eu compro, lá no freguesia do ar, gosta desse. É rapidinho, a força é bom. Até falei pra ela uns 10 minutos, né? Essa aqui não faz nem 5, tá? Essa foi muito rápida. Essa assada eu deixei também, ó. Se você quiser fazer, mas aí quando você for usar, não. Quando você quiser usar, você usa menos óleo. É porque ela é mais fraca. Cadê ela? Ela vai passar sem óleo. Será que só uma dá pra cortar duas? Ô, Beto, você quer passar aqui no tono? Vai sem esse tono. Ai, meu Deus, tem óleo aqui dentro. É, meu Deus. Vamos ver se é uma dá. Perdeu a óleo de óleo? É. Você quer marinete? É. Prazer, Daniel. Foi ótimo aqui, gente. Olha o cheiro agora. Olha o cheiro agora. Beleza. Dá pra fazer também taça de brilho com óleo e dá pra fazer também essa baulinha. Só que é mais chatinho pra ensinar. Oi, meu Deus, deixa eu pegar um pedozinho aqui. O que é? Ah, vai te levar de um negócio, né? É difícil. Agora a gente não faltou. Ai, ninguém.